Com o Jack, né? Você é louco, mano. Você popularizou pra caramba. Isso foi a Jack Daniels. Acordou sem ressaca nenhuma, né? Tem a Jack de Mello também, que eu fiz. É Pé na Porta, com o Ninguém do Cacheta. Mano, olha a divulgação. Acordou sem ressaca. Acordou sem ressaca. Tá ligado? Se você quer acordar sem ressaca, tome a Jack... É, tá ligado? É uma propagandaça, mano. Mas naquela de 2016, nem pensava nisso. Caralho, era muito propaganda. Deixa eu dar só um chupis. Não, chupis não, velho. Chupis. Chupis é foda. A senhora me ajuda também, né, Mítico? Você chupa a mangueira, Mítico? Nada contra. Não tô conseguindo, mano. Nada contra. Não, não é assim. Vai sim. Vai se tratar, garoto! Meu Deus, vai morrer aqui. Dá, chama os parâmetros. Tranquilo, tá tranquilo. Nossa senhora, velho. Tá vendo? Por isso que eu não gosto dessas bobeiras. Tudo é bobeira, mano. Fumaça, barata, nada a ver. Toca aí, pô. Quem quiser fazer um patrulho de essência aí, ó. O que que é? Pode chamar nós aí, que a gente manda. Ele manda pra nós. Ô, Davi, você tem essência sua já? Ou não? Não, não tenho ainda. Não tenho. É foda, né? Alô. Como que você não tem, mano? Não tenho. Porque você fuma muito, né, Guilherme? Fumo. Tipo, quantos rochas no dia vai? Fumar sozinho é chato. Fumar com muita gente também é chato. Tem que fumar pelo menos com duas pessoas. Você passar, dividir e tal, aí... Duas, três, assim, no máximo. Se eu fico em casa... A Vitória não fuma. Eu fumo sozinho. Aí, tipo, eu monto o rocha e aí, às vezes, tô jogando um play, eu tô no computador jogando. E aí, ali vai um rochezinho. No máximo, é dois por dia. Um durante a tarde e um à noite. No máximo. Dois, assim. Não vai mais que isso. Mas aí, minha sessão de rocha dura bastante tempo, tá ligado? É uma horinha, né? Ah, por aí, até pra morrer. Sozinho? Mano, na aguila eu não consigo, pai. Na aguila... Baixa a minha pressão na hora. Baixa a pressão. Mas, tipo, não fumo maconha, não faço uso de droga, não... Até não tô bebendo. Tô bebendo aqui energético com gelo de coco, tá ligado? Já tem uns cinco, seis meses que eu não bebo. Fez promessa? Não. Não. Eu acho que eu adotei isso pra minha vida. Acho que é bom a gente dar um tempo pro corpo, né? Pro fígado. Pra dar uma relaxada, né? Mas você bebia bastante? Porra, pra caralho. Bebia um beijo. Ah, não tá com saudadezinha? Mano, eu não tô. Eu dou graças a Deus que eu consegui me livrar, tá ligado? Eu vejo meus amigos bebendo, às vezes em show, tá ligado? Eu tomo... Aí quando bate muito à vontade assim, eu pego o energético, eu uso essa tática. Eu coloco gelo de coco, um pouco de energético, qualquer sabor de Red Bull, ou qualquer outro energético, e deixo lá derreter um pouquinho e aí dá uma sensaçãozinha assim, mais ou menos, de bebida. Daquela lembrança. Sim, sim, mas... Seu fígado fica, cara, o que será que é isso aí? Eu vou entrar e tomar um gin, eu pego um amarelinho, aí eu coloco o gelo de coco. Quer tomar um isto? Pô, boa tática, mano. Um energético normal, o gelo de coco, tá ligado? É tipo a tática de quem fuma, ah, pega uma cenoura, vai mordendo, fuma um pódio, faz alguma coisa pra tentar se enganar e o corpo fala, ah, tá tranquilo. Você não bebe muito também, né, gente? Não, mano, eu não bebo, eu acho isso aí, perda de tempo. Parei de beber também, não uso maconha, não faço nada. Ontem você fez o quê? Ontem eu fiquei de boa, domingo, né, mano? Ficar em casa. Você jura que você ficou de boa? Juro. Sem bebida, sem nada, né? Nada, tranquilo. Parece que a gente tá no... No Everest. No Everest, parece que tá um clima... Mas eu gosto assim, que o Davi chegou, os manos já montou um roche pra ele, os caras já acendeu. Tinha acendendo um mano pra ele. Isso aí é estrutura, você tá falando que nós temos estrutura, você tem estrutura, pai. Tem quantas pessoas na sua equipe? Na minha equipe? É. Acho que não chega a sete pessoas, oito pessoas? Quanto? Oito. Oito pessoas. Pra fazer um show? Pra fazer um show. Ah, então eu pensei que era maior, mano. Não, a gente não... A gente trabalha, tipo assim, com o que vai fazer mesmo. É o técnico de som, é o técnico de luz, é o road, o produtor, o DJ, fotógrafo e o... E o segurança. Eu acho que é um público normal, porque quem vê... Não, tem que ver cara que tem... Hoje a vez vocês chegam com vinte, mano. É, carai. Vinte pessoas. Aí tá com o pataco pra sustentar tudo isso também, né? Os amigos, né, também, que cola. Ah, mas a gente, tipo assim, amigo pode ter. Levar pro show, vai na van, toma um uísque, vai na dose, no camarim. Eu não tenho a necessidade de ter tudo isso, tá ligado? Eu já tive, já tive bastante. Antes tinha bastante moleque. Teve os moleque da Quebrado que eu ajudei, tá ligado? Teve moleque que tava comigo e progrediu tanto que foi pra outros MCs, tá ligado? Sério? Tem. Tipo o Jared, que trabalhou comigo, já trabalhou com o Capela, trabalhou com... Jared! Calma, calma, calma. Hoje ele tá corriendo, tá ligado? Tem... O Robert ainda tá comigo também, que me incentivou a cantar funk também, tá ligado? No começo. Tá comigo até hoje. Creio que a maioria dos MCs tem sempre na sua equipe os moleque que começou, tá ligado? Faz parte, né, mano? Isso é legal, o DJ estudou comigo, o meu DJ, tá ligado? Que foda. Nós estudamos na mesma escola. E tamo aí até hoje. Oi, como é que foi no seu comecinho pra você decidir se...